E aí Aca é o seguinte, eu vou de Ribana ali no Redondo, vocês... Não, não é que eu defesa. Ah, nem vi que a gente começou a defender, elas começaram melhor. Boa, oi, 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 oi. Boa, oi, 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 oi. Ó, jagger, smoke... Fica aí com o Jagger, Lucas, vai com o Jagger. Troca daí. Eu vou pegar o Maestrão, mas não dá pra trocar dois. Fodeu. Boa, vou jogar aí, Jagger. Ah, agora ele falou comigo, pelo menos. Foi só o bait esse eco, relax. Legalizinho. Poderia ter pegado um aval também, né? Banido, burro. Presta atenção no jogo, caceta. É o Doug, é o Doug. Não deixa nervoso. Quer que deixe o meu C4 posicionado, já? Surpresa que vai vir aqui por causa do leque. Isso foi inteligente. Vou sair daqui antes que eu vou ficar, né? Pronto, eu nem vou subir. Termina aí, vai. Tem drone no pé, na porta do bar rosa, ali na escada. Eu peguei um drone e tô aqui no Vale. Tem duas indo em escritório. Eu vou ser vidor então. Tá, eu tô aqui na parte das fontes. Pra quebrar a janela do Homem. Eu tô aqui com você. Aquário nada, guys. Vou cobrir o Doug aqui. Tá no rapé, ó. Procurando intel, até agora nada. Vai drone aqui dentro do quarto, viu? Ó, rapé a janela. Caiu. Peguei o Sled. Boa. Meu Deus, que frica. Caiu o outro. Procurando intel, guys. Peguei o outro. Boa. Peguei o outro. Ó, tão droneando o servidor. Boa. Tem um teto. Tem um no teto. Peguei Ash. Sled. Tem outro no teto. Tem um teto pra cair varanda. Peguei Sled, Ash e Nomad. Caiu o varanda na frente. Tem um teto, Ace. Tá no teto. Ele não consegue finalizar. Tá. Ô, Diode. Ô, Diode. Ô, rotaciona pra salvar o... Oi. Finalizou. Não dá. Dois tetos. Dois tetos. Tem um? Tem um? Tem um? Tem um teto ainda. Tá no teto ainda. Tá no teto. Tá teto, Lucão? Tá no teto. Beleza. Não dá cara não, Lucas. Já morri já. Ah, também. Meu Deus, Lucas. Já morri, mano. Lucas não, Andan. Foi mal. Tá no teto. Tá no teto ainda. Tá. Ô, Lucas. Só pegou frica. Vai pular eu, provavelmente, ou varanda. Acho que tá indo lá varanda, Doug. Tenta cruzar com ele. Tá no teto. Vou lá. Ah, peguei uma, só peguei... Peguei duas de frente, meu. Tá frica, descer na satão banheiro. Não foi? Não. Não. Eu peguei já, tudo no chão já. Um eu peguei e ela já tinha descido. Frica do mesmo jeito. Quer dizer, as três já tinham descido, mas uma para o padrão, na dentro do banheiro, eu joguei uma sequência. Eu vou pegar um segundo escudo pra colocar ali na cozinha, Old. Qual que é o escudo? Deixa, pode pegar alguma coisa aí. Tá, hein. É que já pegou. Beleza. Quer que troque? Não, tá bom, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Temos dois escudos pro goio. Dove ou Vector? Ah, eu prefiro o Vector. Prefiro a Vector. Eu vou defender a cozinha aqui, as costas do Smoke. Tem um drone aqui. Você tem escudo, né? Faço o escudo avançado ou... O que você achar melhor, né? Ou de suas costas? Ó, eu vou tá aqui cobrindo suas costas aqui. Ó, rapaz, vamos reforçar direitinho, né, mano? Não é todo mundo saiu do bomba e já era. Não me fico aqui, caralho. Não adianta reforçar errado. Olha aqui. Ó, tem drone principal, servidor. É, tão quebrando vibes aqui. Ó, tão dronando o servidor. Quebrando roubado só. Tão dronando o escritório. Presta atenção aí, tá, Oji? Tô, tô, tô só no escutamento aqui. Tão escritório, dronando o escritório. Tão dronando o escritório. Tão dronando o Azul, gente. Beleza. Ó, principal. Zofia. Já entrou? Não, é com o Old. É com o Old. Não, ela tá dentro? Não, tá lá na porta. Tá, beleza. Ó, escritório indo para o Azul, Ash. Indo para o Azul, Ash. Já tá avançado. Tô, tô relaxado. Boa. Eu acho que eu peguei. Varou, varou. Tá atrás do balcão, tá atrás do balcão. Ah, também, principal. E Sled. Tá aí. Principal. Tá lá atrás do balcão ainda, né? Tá. Principal, tem cá. Nossa, tá sabendo a Nômade. Tem dois principal. Tá aqui, ó. Tá aqui no ping. Tá no ping? Tá no ping ainda. Saiu, saiu. Tá aqui, ó. Tá aqui atrás da porta. Ó, vara. Abre o... Deito. Boa, boa, garoto. Barrosa e tal, o Lucas defendendo. Tem um drone andando aqui. Principal tinha dois. Tá. Old. Tô passando câmera. Tá. Preciso que você rotacionasse a câmera comigo. Vai direcionar o galho. Tá vindo azul, azul, mais um. Porta do azul. Tá, porta do escritório ali. Barroa. Tô preso. Tô preso. Tá. Se avançar, se avançar eu pego pelo pixel. Se avançar eu pego pelo pixel. Tá aqui, ó. Traz a caixa aqui, Lucas. Avançou pra você, Lucas. Peguei. Boa. Peguei o principal. Acho que tá verde. Pelo barulho. Verde é o principal. Nossa. Tá verde. Tá verde. Tá verde. Não dá tão caro. Não dá tão caro. Ah, meu. Boa, cara. Caiu o E na hora, véi. Aí eu voltei. Calma, calma. Sem afobar. Nossa, né? Pai o rei. Pai o rei. Pior que ser só aquele Ace que ele anda tudo no C de lado. Bar do Sol. Peguei a gripe. Eu vou pegar outra coisa. Tá, vou... Boa, dá. O teu... Vai fazer aquele escudo avançado na porta da Azul? Meu Deus. Vai. Eu vou trocar, vou trocar. Vou pegar mais um escudo. Vou pegar um Goia. Eu vou tentar segurar em cima, né? Peraí, deixa eu levantar ele que tá caído agora. Proteja as bombas. Tá, onde vocês querem os escudos? Mano, precisava de uma dose aqui pra fazer pixel, hein? Vou usar a C4. Peraí, peraí, peraí. Mano, tem doze não, caralho? Pode ficar com seu pezinho aqui também, viu? Não, 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 não reforça o paredão. Nada, nada, não reforça nada. Pode ficar tranquilo. É o mapa de quem é isso aqui? Delas. Imagina se não fosse. Ó, estão varando a do Narguilha ali. Que taram me varar. Tem três comigo aqui, sim. Ó, já tem... Ó, tem aqui no ping, Nômade. Tá indo jogos. Nômade está jogos. Tá, tô indo com o Rick aqui. Não, 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 não. Não sei o cara, eu não ganho game. Tá, tru. Ah, ainda. É, jogos. Controlando com o drone no pé. Tá indo com o drone malas. Liguei. Drones no servidor. Drones no L. Tem server? Drones foi servidor, né? Eu não sei dizer se tem alguém. Tem corredor, né? Tem corredor de jogos. Tá. É pra mim. Eu acho que elas vão quebrar o sapão ainda da... Cada Vibes, descendo. Tá em cima de você, na esquerda. É, obrigado. Tronou C também. Ah, mano, tomei bala. Ela me viu. Controu azul. Tomei bala do Vibes. Vibes sim, mano. Parece que entrou azul. Desceu no Vibes. Desceu o sapão. Desceu no Vibes. Tem verde, acho. Vai dropar o sapão. Tem verde. Tá plantando? Não entendi esses pontos de interrogação. É por causa do TK que você me deu. É, é o burro. Ah, mas e a trovar isso? Talvez elas consideram como uma falta de respeito, sei lá. É, ou você não tá levando a sério. A falta de respeito não ganhou no Vibes 4x2. Foi bem, foi bem. Pô, vamos ser um pouco mais rápido com as causas, né? Se nem na hora que o Oddy morreu lá, poderia ter olhado a cauda ali do aquário, dos jogos ali. Eu tinha passado, eu tinha passado. Não, mas tinha passado. O cara tava jogos lá, mas tava avançando agachado, velho. Eu sabia que tinha jogos. Se tiver essa informação, vamos melhorar ela, velho. Tá, vamos repinar a cauda, beleza. Isso vai ajudar muito na hora de trocação, velho. Beleza, beleza. Vamos corrigir, vamos corrigir, velho. O ataque dela tá se resumindo muito ao contrário, na parte de cima ao contrário. Peguei um drone já. Na verdade, eu pensei... Oh, tá faltando a liga aqui, hein? Eu já faço aqui. Calma que eu faço. Não, beleza. Smoke fight, smoke fight, smoke fight. Só que eu abri ele na porta. Smoke é torto, hein? E aí, eu tô vindo aqui de novo. Vai ser uma ataque, Lucas? Sim, sim, sim. Ó, as câmeras externas estão todas quebradas, guys. Peguei um drone já. Tá. Ó, tô no drone do Lucas. Ó, tá quebrando a porta da guitarra. Passou um drone, Lucas? Peguei mais um. Janelão aqui, Lucas. Rapel. Rapel? Tá, tá rapel. Já achou seu drone já. Quebrou meu drone. Ele não, ela. É, tanto faz. Tá pro teto. Guys, sem tela. Ah, não, tô no rapel ainda, peraí. Não tem certeza, tá no rapel? Tá, no meu rapel. Minha janela aqui. Acho que não tá rapel não. Não, na minha janela. Tá, tá no... Tá rapel não, Renate. Minha janela, ela tá. Não tá, mano. Não dronaram se for. Tá, mano. Eu tô falando que tá, porque eu tô te trocando tiro com ela. Ah, você tá aí? Eu achei que você era Lisa. Não. Você entrou já. Acabou de entrar, acabou de entrar. Guitarra? Ah, tomei. Certo. Pinga a guitarra. Tô falando que tá, mano. Fica... Ah, mano. Tô olhando, velho. Pô, eu tô sozinho no pôr nos bombes aqui. Deixa o pé. RECARREGANDO! Tem calo rosa? Rosa não tem ninguém. Ó, já tem inferno de mim, já. Tá VIP, mano. Tem sofia e edge. Levei edge. Tá vindo escada, escada costas, escada branca costas. Escada malas. Tô, cara, tô malas aqui já. Tá, crava aí. Quarta suíte. Tá na escada. Na escada da malas. Ah, tomei, velho. Tá na esquerda da porta. Tá na suíte. Tem redonda. Redonda avançando. Avançando, avançando, avançando na esquerda. Tem dois, dois malas. Tem dois malas. Presta atenção na cara, velho. Tô passando a cara, tá falando que não é. Presta atenção, velho. Presta atenção, velho. Presta atenção. Relaxa ou vai cozinhar de volta? Relaxa, vamos corrigir isso daí. Ah, sai do smoke aí, né? Eu sempre faço, velho. Ah, esse smoke torto, hein? Melhor você não faz, né? É. Alguém vai fazer certo, né? E aí, olha o tab, hein? Ai, olha o tab. Nossa, você matou muito o desmonte ali, né? Três kills. Forra. E um TK. Quatro. Ah, mas as kills que eu fiz, ele também não conta, né? O que cobria ali a janela pra você, o safado. Daí ele fala, só se for cobrir com o seu corpo. E aí, olha o tab. Mano, bora reforçar, velho. Ô, eu reforcei tudo. Caralho, eu tô reforçando, tá? Eu reforcei tudo também. Ah, reforçou o seu cu. Ah, isso aí eu não deixo, não. Tem que estar desprotegido. Vamos lá. Ó, ruínas. As três câmeras externas estão quebradas já, guys. Ó, rapel da branca. Rapel e janela da branca. Ash. Vem varanda B aqui. Fica quieto, mano. Porra, joga a parada certa, velho. Ó, tão dronando o corredor cozinha. O Doni veio pela rosa. Pelo bar rosa. Acabou de me dronar aí o... Quebrei todos os drones já aqui. Ó, dronar o principal. Quebrei um também, tá? Ó, tem gridlock. Provavelmente já colocou nas malas já. Vem aí. Quebrei outro drone, Lucas. Ó, drone subindo escada branca. Quebrei outro drone, Lucas. Ó, dronar tudo aqui, velho. Ó, o drone tá aqui no... Vandronar o... Passou outro drone aqui. Passou. Tá na porta do home checker. Quebrei também. Pô, já quebrou quase todos, velho. Cachou todos... Caiu o banheiro. Ó, só saiba de você. Relaxa, só saiba de você. Caiu outro. Peguei um. Fica aí, fica aí lá. Mano, só o Leon. Deu no banheiro? Contra... Tem... Tem malas. Aquário. Peguei aquário. Boa. Ela tá aí no banheiro ainda? Tá, tá lá no sapão. Rapel. Peguei rapel. Ah, tomei das costas. Me costas. Peguei aí. Costa também. Tá onde? Ah, corredor. Vai vir malas. Dá, dá, dá. Eu não sei se precipitada. Relaxa. Não tem mais drones ainda. Vamos manter a vantagem. Tá, tá. Ela tá na escada costas. Tá indo pro corredor. Tá redonda. Tá redonda. Tem cauda redonda? Bora. Bora. Meu Deus. Que horrível. Ai, ai. Vai manter? O que você quer? Tá, vou trocar o Goyo pela Melozio Mano, eu quebrei acho que 5 drones Tá no mais 2 Mano, é um ataque muito descoordenado, veio 1 pela branca, 2 banheiro, 1 com o caquado, nada a ver Na verdade a play delas era a de la costa Que falta mano? Uma Ashe tava droonando pra ela mesmo Não é branca? Ashe é drone de pé Ashe, Sofia Vem droga no pé, enquanto elas quebram o drone, elas atacam aqui Vou mostrar lá pra elas O que a gente faz A gente não faz nada Não, nosso ataque é bom Ó Tem um indo em janela cozinha pela piscina Nasceram ruínas Quebrando porta rosa Porta principal quebrada Quebrando aqui também Porta da... Mano, só tem lobombas viu? Eu tô aqui na porta da cozinha aqui, lá de fora Tô lá na em cima Tem com o Lucas? Vai dronar aqui na redonda Vai dronar aqui na redonda Vai dronar aqui agora Vai dronar aqui agora Peguei o Sledge Boa Peguei o Sledge Dá pra invertir daqui Dá pra invertir daqui Vou procurar... vou tentar procurar intel, guys Em cima ninguém até agora Ó Jogaram coisa na janela cozinha Quebraram o... Laser O meio principal Dois principal Acho que tem um em cima O Lucas Tô avançando o principal por cima Tentar pegar a costa Tô indo pela... Pelo servidores Pode ir mais rápido Não tem ninguém malas Nem aquário Eu não quero que me escute Aqui embaixo Não, mas ali nas malas Você para Peguei Sofia Tem um lá fora Tem um lá fora Lá fora Peguei Foda Foda Tá Vamo... Aí Ah Vamo trabalhar Com a área ali E... Cravar cruzado Pelo... Pelo sofá redondo Que é GG Fazer igual Fazer igual Faze Clan Vai dronar coma Aqui Não tem o nosso mapa ainda Relaxo Vamo trolar Vamo trolar Com essa dronagem aqui O certo era ir pelo menos dois embaixo ali Pra tirar as rotações primeiro Depois... Não... Esse mapa dá pra cortar a rotação em cima A gente consegue A gente consegue Será que se eu fazer minha frica lá Ficaria... Chato? Não É? Não Vamo levar a sério Vamo levar a sério Ode, você avança comigo, tá? Redonda Ó... Tem liso Tá, tem vigio Vigio malas Colocar o liso na escada vibes também Tá, e o drone vai por onde? Tá, ó... Aruni tá banheiro Banheiro em cima O ataque vai ser por onde? Pra atacar por onde? Redonda... Redonda é aquário Redonda é aquário É... Peraí 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 Tá janelão ainda? Tem... Tem aqui ó... Tem aqui ó... Tem aruni né... Aqui ó... Ah, mas tirou... Na suíte Parei Não... Não matei Peguei um Pegou do vibes foi? Peguei Peguei do vibes Dronar Sweet, ninguém Fibes não tem mais ninguém Tá Domina Home Teeter aqui, ó Vou dominar, vou dominar Drona costas aqui, pra ver como é que tá Drona essa parte daqui, ó Coloca a Arjeb ali na lateral Drona Aquarius, Drona Aquarius que eu vou Drona Aquarius que eu vou no Aquarius Tá, tô dronando corredor branca Janela branca Malas Figuei mala Boa Travado com sua direita Tem um... Boa, guys As meninas nunca mais vão chamar vocês pra brincar Já é a segunda vez, já que isso acontece Elas tem que coordenar o ataque Elas não jogam mal não, velho Não, elas não jogam mal Elas precisam coordenar o ataque Elas estão coordenadas Mesmo esquema, Doug? Mesmo esquema, mantém a play A ideia dessa play é afunilar, ó Dominou a redonda Dominou a aquarius Você prendeu elas lá na... 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 Entendeu? Então você tá fora, né Da play Se você afunilando Seu tamanho Seu coisão Magrelo gotoso Ó, Elas já tá no banheiro aqui da... Da suíte Caçando drone Não viu o meu Vigil Vigil tava lá pra janela da branca Bombe no mesmo local? No mesmo local Ó, tem um Jagger aqui, ó No ping Tem dois na suíte Dois suíte E um... Home Teater Home Teater Foi corredor branca Suíte é Meluso Ah, mano Dentro do... Quarto, velho Johnny Quarto, mano Tá, passou Passou, passou Foi dois coisos Tem um Vibes Tem um dentro do VIP E outro tava no corredor Eu acho que tem redonda aqui Do meu lado aqui Tá, elas vão... É aqui, ó Ah, não pega o ping, velho Dentro do Vibes Do Vibes Vip Tá, vamos virar play Peguei 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 Ó, mala não tem nem Passou malas agora, né? Olha meu drone Passou Pra que? Tem malas? Tem malas? Tem, tem uma... Arune Arune não tá malas ainda Tá, tá atrás do bomb E aí E aí E aí E aí E aí Vou dronar Drona Drona aqui Drona Mala Ó, porque depois eu vou gastar meu drone, viu? Ó, desceu meu drone Tô sem drone Tô sem drone Tô gravado Vou descer o aquário Vou descer o aquário Tá, guys Pro refrague Ó, vou quebrar... Bota atrás da bomba Cuidado Cuidado, costa, aquário Balas Dá pra mim plantar? Nossa, que bala Plantando Só cravar Boa Boa, guys Tchau, tchau 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 состоiu